Boa tarde pessoal, hoje eu vou falar mais uma vez do mestre David Bowie, falecido David Bowie, de boas memórias para todo mundo, eu lembro quando houve o evento da morte dele, a repercussão gigantesca, e é claro que o David Bowie era muito famoso desde a década de 70, e mais ainda, depois de Let's Dance 83, uma figura sempre na mídia, mas a repercussão me fez pensar, ué, então ele era mais amado do que eu já imaginava, mais admirado, está aqui um encarte, esse é o CD, ele é nacional, aqui estão as letras, eu comprei logo que ele saliu, bom, não estou falando que é nacional, nem verifiquei, né, se eu comprei aqui mesmo, ou se eu trouxe viagem, você já leu aí, não, ele é importado, então eu trouxe, eu trouxe de, provavelmente 2013, terceira viagem que eu fiz em, foi em Lisboa, esse é um, é um CD que pra mim, foi bem estranho, assim, no seguinte, não um CD, mas a situação, é, por quê? Eu, conforme quem acompanha o canal, comecei a ouvir música em 78, final da década de 70, e tradicionalmente, quando eu comprava um LP, eu queria ouvir de imediato, né, com exceção, quando eu tinha oportunidade de comprar 3 ou 4 ou 5 Vinis, eu ouvia aos poucos, deixava alguns dias, porque depois eu ficava um tempão sem comprar vinil. A partir da década de 90, começando a trabalhar, eu passei a comprar uma quantidade maior, por outro lado, década de 90 foi uma década muito difícil pra mim, com vários aspectos, então eu comecei a segurar os CDs um tempo antes de abri-lo, eu não queria contaminar a audição de CD, com momentos de ansiedade, de frustração, de raiva, ou qualquer sentimento negativo. Então, até hoje, eu faço isso, eu deixo, eu deixo pra ouvir quando eu tô numa boa, quando eu tô legal e tal, pra evitar de associar o estado de espírito com o CD. Eu cheguei, entre aspas, a contaminar tão negativamente alguns CDs, que há CDs que, eu ouvindo 20, 30 anos depois, eu tenho outra perspectiva do CD. O David Bowie, você ouvir um álbum do David Bowie não é uma coisa corriqueira, né, não pra mim. Eu conheço o David Bowie, a música dele desde 79, eu ouvi muito nos anos 80. Dos 26 CDs, um ou outro que eu não ouvi, esse póstumo que foi lançado esse ano, eu nem considero isso um CD dele, pra mim, essas coisas eu acho já exagerado, né, pegaram as faixas dele lá do décimo 60 e mais duas faixas novas, eu não tenho opinião boa sobre isso, tem fã que adora, né, até hoje tem gente que fica esperando alguma coisa inédita dos Beatles, por exemplo. Eu acho isso exagero, né, quando seja realmente uma relíquia que por alguma razão deveria ter sido lançada, os herdeus resolveram lançar, o artista não queria, mas era de fato uma coisa muito boa. Mas pra mim, então, ele é o penúltimo álbum. Eu comprei em 2013, Bowie faleceu em janeiro de 16, eu só fui ouvir uns três anos atrás, então ele ficou lacrado seis anos, né, eu deixo muita coisa lacrada, no momento aí eu tenho 31 CDs que eu ainda não abri, mas são CDs que eu comprei esse ano, ou no máximo no final do ano passado. Esse aqui eu bati recorde, né, porque realmente pra mim ouvir um CD de David Bowie é uma coisa que tem uma carga emocional, uma carga psíquica, são CDs muito densos e tal, não que seja difícil, mas eles são densos, né. Eu gostei demais da capa, quando eu vi pela primeira vez, quando foi lançado, porque é a capa do Heroes, que pra mim é o melhor álbum do David Bowie. Eu sempre achei o Heroes o melhor álbum do David Bowie, desde que eu vi a primeira vez em 82, um amigo meu tinha importado, trouxe de uma viagem, até porque eu por ser grande fã do Robert Flipp, do Braino, né, eu acho o Heroes espetacular, né, as referências ao Kraftwerk, é, o fato de ser um CD da chamada trilogia berlinense do Bowie, eu acho tudo demais naquele disco, eu gostei de montão, eu tenho o vinil e tenho o CD, né, e custei pra ter, e já fiz os vídeos, tá no meu canal, pode procurar, de ambos. Agora, eu vi isso daqui, não sei se tem explicação, não vi nada sobre esse CD, só vi. Eu achei como se fosse uma grande homenagem dele, é como se ele escolhesse o Heroes também como o melhor álbum dele. E eu vi como um álbum póstumo, né, porque veja bem, se nesse comentário cai bem, esse tipo de comentário, eu me entendo, gente, eu gosto de falar o que eu tô pensando, né. Aqui você vê um David Bowie nada glamourizado, parecendo ele mesmo, e eu já achei ele bem envelhecido, claro, óbvio, o que tem isso de mais é a trajetória da vida, mas artistas muito focados em imagem parecem que relutam muito contra isso, né. Ele já tava aqui em 2013, então ele já tinha aqui 66 anos, se eu calculei corretamente, é por aí. E eu fiquei meio pé atrás com a situação, assim, de... Eu lembro que eu tive essa percepção, não é auto-sugestão posterior da saúde dele. E eu fiquei com a sensação de que seria o último álbum dele, e foi o penúltimo. As faixas todas são ótimas, todas, né. Esse é um disco, assim, que não tem sobra, não tem coisa ruim, e eu posso ouvir com grande prazer, gostei demais. E eu colocaria esse álbum aqui entre os 10 primeiros do David Bowie, dos 26 que aí tem, ou 27 conforme o critério aí, eu colocaria como entre os 10 primeiros, né. Já falei quais são os meus preferidos, eu acho o Heroes é o que eu mais gosto, o Ziggy Stardust eu adoro, seria o segundo, o Low seria o terceiro, o Station to Station é o quarto, e os outros que eu coloco nos 10 primeiros, varia aí conforme a época, eu não tenho a sequência rígida. Eu falei os que vêm intuitivamente, a minha mente, como os álbuns melhores. O posterior Black Star, que eu ainda vou fazer vídeo quando chegar no ano, eu sigo a sequência cronológica, só eu sou interrompido por alguma coisa extra que eu compro e abro. Então eu estou em 2013, né. O Black Star também poderia entrar entre os 10 melhores discos do Bowie. Eu também gostei demais, achei muito bonito, mas esse aqui eu gosto ainda mais. Só uma curiosidade, esse álbum ficou em primeiro lugar na maioria dos países, primeiro ou segundo, na mesma situação que o Let's Dance ficou, primeiro lugar ou segundo na maioria dos países. Mas veja a diferença de contexto do mercado fonográfico. O Let's Dance 83 foi o álbum mais vendido do Bowie, vendeu mais de 10 milhões de cópias no mundo. O segundo foi Ziggy Stardust, vendeu mais de 7 milhões. Esse aqui vendeu 208 mil cópias segundo a Wikipedia, enfim, agora antes de fazer o vídeo. O posterior Black Star, por ser um disco lançado com um evento, um falecimento dele, vendeu quase um milhão e meio. Parece que o público tem uma reação assim, opa, o cara veio a morrer, e aquilo dá muito destaque, e as pessoas resolvem comprar, meio que recuperando aí, ou preservando alguma coisa. Então, esse daqui vendeu 208 mil cópias, o Let's Dance mais de 10 milhões. Então, quer dizer, o mercado fonográfico, ele encolheu muito em função aí de streaming. Eu acho que essa explicação, ela não chega a ser suficiente e satisfatória. Ela é incompleta. Eu não acho que é só a questão da facilidade das pessoas terem acesso à música gratuita, que reduziu a aquisição de CDs e vinis. Viajando, tem 3 anos que eu não... 2 anos e meio que eu não viajo. Viajando, se você entra em qualquer loja especializada ou loja de magazine, você não tem essa percepção de uma crise de venda ou no consumo de mídia física, ainda mais vinis. E quem gosta de vinil, gosta para valer. Eu não vejo as pessoas olhando vinis, elas têm sempre aquela postura, aquele olhar. É diferente. Você vê que é um cara, ou uma pessoa, um cara ou uma mulher que realmente gosta de música. É diferente do consumidor eventual de CD. Talvez esse consumidor eventual tenha desaparecido, para valer. Ele agora não compra mais em nada. De qualquer maneira, eu acho que houve uma redução do interesse pela música e uma falta de paciência, até de educação pessoal, no sentido de você ter disciplina para ouvir as músicas. Eu, por exemplo, esses dias agora, eu ainda vou fazer, gente, depois que eu terminar os de rock, eu tenho alguma coisa de erudito e de jazz. Me acendo um pouco, nem se compara, eu conheço menos, mas eu vou fazer, porque eu gosto de falar dos CDs vinis que eu tenho. Eu ainda vou fazer. Esses dias eu estou ouvindo as óperas completas de Wagner, que eu tenho uma caixa de 34 CDs, com a direção do Daniel Barenboin, lá da Argentina, que eu vi pessoalmente, assisti duas vezes Tristão Isolda, ópera lá em Buenos Aires, cidade ótima, para muitos aspectos, principalmente para ver ópera, meu ponto de vista. E eu tenho a caixa completa com a filarmônica de Berlim, então eu já consigo ouvir ópera com leveza, mas eu penso, gente, quantas pessoas hoje conseguem ter disciplina de ouvir 3, 4 horas de ópera? Hoje, muita gente não consegue ver um filme inteiro. Então, houve uma redução, há uma indisciplina, as pessoas têm menos sistematicidade para curtir um CD inteiro, um vinil inteiro, que saia coisas de 3, 4 horas. Tá certo, gente? Então, se você gosta do meu canal, discutir música de qualidade, eu te peço para dar um like, isso ajuda. E se você não está inscrito, se inscreva no canal. Eu tenho vídeo todo sábado e toda quarta-feira, às 4 da tarde. Boa semana para vocês!